O Assembleia Notícias começa informando que o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, abre nesta terça-feira o prazo de inscrição para os estudantes que querem concorrer a financiamento em cursos de instituições privadas de ensino superior. As inscrições vão até o próximo dia 10. Para concorrer a uma das vagas é preciso acessar o site do programa. Ao todo, o MEC oferece 150 mil financiamentos para estudantes em cursos de instituições privadas de ensino superior. A taxa efetiva de juros do programa é de 6,5% ao ano. E vamos conferir agora a previsão do tempo para esta terça-feira em três regiões da Paraíba, de acordo com a ESA. Quem estiver planejando e podendo ir à praia nesta terça-feira pode ficar tranquilo. A ESA informou que na faixa litorânea o sol deve aparecer o dia inteiro, inclusive algumas nuvens devem aparecer só para encobrir alguns momentos. Mas olha, a previsão de chuva nessa região é zero nesta terça-feira. A mesma situação vale para o Agreste e o Brejo. Já no Sertão, Alto Sertão e Cariri, a situação é um pouco diferente. O sol vai aparecer entre nuvens, na maior parte do dia o céu vai aparecer nublado e existe sim possibilidade de chuvas. Vamos ver a temperatura e a situação em três cidades. Campina Grande, o céu aparece com nuvens e pode chover à tarde. A mínima é de 21 e a máxima é de 32 graus. Em Sumé, no Cariri, céu com nuvens. Pode chover à tarde e à noite. A mínima é de 21 e a máxima é de 36 graus. E em Cajazeiras, no Sertão, o sol aparece com muitas nuvens e pode chover também à tarde. E à noite, a mínima é de 22 graus, mas a máxima pode chegar aos 38 graus. Uma situação aí bem quente e tempo abafado. Rafael Oliveira para a TV Assembleia. E já que o assunto é tempo e que estamos no verão, uma preocupação para adultos e crianças é com o risco de afogamentos nas praias. E na Paraíba, há algumas que são mais perigosas por causa das fortes correntes marinhas. De toda forma, seja qual for a praia escolhida, os bombeiros recomendam precaução aos banhistas paraibanos. O movimento nas praias deve ser assim, pelo menos até depois do carnaval. Isso se não aumentar ainda mais. E com muita gente na praia, tem mais risco de afogamentos. Por isso, toda a atenção é fundamental. É importante perceber que um afogamento pode acontecer de forma rápida e silenciosa na maioria dos casos. E cada minuto é importante na hora de resgatar uma vítima. Uma pessoa embaixo d'água por pelo menos dois minutos é suficiente para perder a consciência. E com quatro minutos, pode gerar danos cerebrais irreversíveis. Segundo os bombeiros, as praias com maior risco de afogamento por causa da força das correntezas são as de Gramami e Praia Bela, no litoral sul, e Lucena e Bahia da Traição, no litoral norte. O batalhão de busca e salvamento está sempre a postos, mas cuidado nunca é demais. O primeiro, e talvez o mais importante, é estabelecer os limites na hora de tomar banho de mar. É preciso conhecer o mar onde está entrando. Então, se tiver guarda-vida, ir lá e falar. Se tiver algumas pessoas que geralmente frequentam a praia, ir lá procurar saber. E realmente nunca subestimar o mar. Como eu sempre falo, tem gente que acha que sabe nadar, mas metade, quase metade, 48% das pessoas que se afogam, eles sabem nadar, então eles subestimam o mar. Os adultos precisam ter atenção também com as bebidas alcoólicas, e não devem confiar em boias infláveis, porque elas podem furar. O perigo se estende também para crianças, principalmente até 4 anos de idade, que ainda não tem força suficiente para se levantarem sozinhas, e muito menos como reagirem em uma situação de risco. Com crianças, sempre tem que ter cuidado, e no mar, mais ainda. Então, tendo crianças, o que é que acontece? Você tem que sempre ficar de olho nas crianças, ao ver uma criança perdida, trazer ela para o mais longe do mar. Se tiver um guarda-vida, sempre deixar com o guarda-vida, então o criança tem que ter cuidado ainda dobrado. E o Assembleia Notícias fica por aqui. Nós voltamos com outras informações a qualquer momento em nossa programação. Legenda Adriana Zanotto